O mundo dos negócios está cada vez mais moderno, projetos, produtos e serviços sendo inovados na velocidade da luz. E junto com isso vem a parte que todo empreendedor gosta, o famoso faz-me-ri, a bufunfa, o dinheiro caindo na sua conta. E você como empreendedor ficando cada vez mais rico, olha só o dinheiro caindo do céu, que lindo! Ai, brilho nos olhos, tudo que todo empreendedor quer, né? E diversas tecnologias vêm facilitando essa troca de dinheiro entre empresa e consumidor, e até mesmo entre consumidor e outros consumidores. Otimizando os processos, reduzindo cada vez mais atritos e etapas adicionais, desburocratizando essas transações que acontecem e reduzindo até mesmo taxas bancárias. Agora olha, esse vídeo aqui é pra você que quer entender melhor como funciona e qual é a principal diferença entre o Pix, o PicPay e o WhatsAppPay, essa grande novidade. Então fica ligado nesse vídeo e roda a vinheta! Fala, player! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Rafael Matos, esse aqui é o maior canal de franquias, negócio e empenorismo que existe no Brasil. Eu tenho essa grande missão de transformar você num player, num protagonista da sua própria vida. Pare de ficar assistindo a sua vida pela arquibancada e entre pra jogo. Pare de ficar apertando num player atrás do outro, indo de um vídeo pra outro e nunca botando nada em ação. Então as dicas que eu te dou aqui, tanto no YouTube quanto no meu Instagram, são super valiosas pra você criar esse poder da ação, essa motivação, motivo pra ação e realmente construir coisas na sua vida. Então se você tá interessado em se transformar num player, vem comigo! Esse vídeo aqui vai ser bem legal porque eu trouxe aqui informações sobre o Pix, o PicPay e o WhatsAppPay, essa grande novidade aí, que veio pra modernizar a forma que a gente faz pagamento, transações, trocas de moeda online. E se você é empreendedor ou está prestes a se tornar empreendedor, é muito importante que você saiba exatamente a diferença de cada uma delas. Porque as regras pra quem tem uma pessoa jurídica são diferentes pra a pessoa física. Então vamos lá descobrir que diferenças são essas. O Pix, quero começar falando sobre ele. Muito provavelmente você já deve ter usado o Pix no seu dia a dia. Entrou em vigor há alguns meses atrás e tá todo mundo usando pra fazer depósito de compras, quitar débitos e até mesmo chamar a atenção de outras pessoas, que é o famoso Pix Sensual. Você acha que eu tô falando isso? Bom, esse assunto pra outro momento. Mas olha só, uma das grandes vantagens do Pix é que você consegue realizar pagamentos a partir de um centavo e que esse pagamento entra imediatamente na conta do favorecido. Mas olha só, como eu já disse, essa liberdade sem taxas, ela é só válida para a pessoa física. Se você ativar a empresa, uma microempresa ou até mesmo MEI, você vai ter que pagar taxas de transferência. Você tá falando sério? O Pix tem como principal ponto positivo a praticidade. Agora tem também os pontos negativos, como por exemplo, não é possível você realizar estornos. Depois que uma compra, um pagamento foi feito através do Pix, você não consegue cancelá-lo. Também não é possível utilizar cartão de crédito, ou seja, o valor que você paga não pode ser parcelado. E além do que eu já falei, existem taxas de transações para pessoa física que pode chegar até 1.75% de cada transação. Bom, indo agora pro PicPay, falando um pouquinho sobre essa fintech brasileira. Esse app foi lançado em 2012, ele tem uma interface super mega simples. E ele é feito pra que você consiga realizar transações de smartphone para smartphone. Agora, diferente do Pix, uma das grandes vantagens do PicPay é que você pode cadastrar um cartão de crédito. E aí sim você pode parcelar o valor das suas compras, tendo que ter um valor mínimo a partir de R$5. E com relação à taxa de transferências, não existe nenhuma, ou seja, ele é completamente gratuito para um volume de transações de até R$800 por mês. Passando disso, é cobrada uma taxa de 1.99% do valor excedente. E caso o valor da compra for parcelado, essa taxa sobe pra 3.49%. Agora, para os estabelecimentos comerciais e profissionais autônomos, existe aqui um programa chamado PicPay Pro. E o PicPay Pro é basicamente uma forma de você poder realizar compras parceladas de forma ilimitada. E tem uma taxa que vai ser cobrada de 2.99% do preço da venda que fica retido pela fintech, tá? A PicPay também tem um programa de cashback, ou seja, todo o dinheiro gasto dentro da ferramenta, ele é retornado em forma de moeda virtual. Agora, falando do WhatsApp Pay, essa aqui é a grande novidade que eu acho que todos aqui estavam esperando. Eu não sei se você lembra, mas o Mark Zuckerberg, em 2019, já divulgou que o WhatsApp Pay ia funcionar e que o Brasil ia ser o primeiro país a testar essa ferramenta. Afinal, o WhatsApp aqui no Brasil, ele é muito mais difundido que em outros países do mundo. Sendo que, Mark Zuckerberg se deparou com o nosso governo, acho que ele não esperava que o nosso governo ia ser tão difícil e burocrático. Então, logo de cara, o WhatsApp Pay foi bloqueado pelo Banco Central. E só agora, depois que o Pix foi lançado, que o WhatsApp Pay foi liberado, todo mundo vai poder utilizar, olha que legal. Na própria ferramenta que você mais utiliza no seu dia a dia, pra fazer conversas, pra trabalhar, conversar com seus colegas de trabalho, família, você vai poder realizar pagamentos. E isso só vai poder funcionar porque o WhatsApp vai integrar a tua conta bancária e até mesmo vincular um cartão de crédito, que a Visa e a Mastercard já disseram que estão autorizados a funcionar dentro do WhatsApp Pay. Ou seja, isso significa uma comodidade, uma praticidade tremenda pra nós usuários que estamos no aplicativo a toda hora e a gente não precisar de um aplicativo pra outro, digitar uma senha ou fazer nada nesse sentido. O WhatsApp vai se transformar no famoso Power App, aqueles aplicativos que concentram todas as principais soluções que a gente utiliza no dia a dia, banco, chat, até mesmo virar ali uma plataforma de rede social e uma plataforma de navegador, como é o WeChat, por exemplo, na China. Eles integram todas essas soluções em um só aplicativo. Você não acha que o Facebook e o Marco Zuckerberg estão ligados nisso? Há muito tempo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Inclusive, dizem até que o Facebook vai lançar uma criptomoeda e acabe também entrando nesse mercado aí de fintechs. Bom, falando agora do ponto negativo do WhatsApp Pay, que foram encontrados muito poucos pontos negativos, mas não é possível, por exemplo, você realizar pagamento através de boleto. A exclusividade inicial é somente para transferências. Agora, fora isso, a plataforma também vai ter que investir muito, muito, muito mesmo e otimizar a sua segurança pra que nossos dados ali sensíveis, dados bancários, acabem não vazando. Mas acredito que logo, logo as pessoas vão estar confiando e migrando pra essa plataforma. Bom, agora que você entendeu como funcionam todas as três ferramentas, a conclusão disso tudo, que eu acho para o empreendedor, é que o WhatsApp Pay vai ser a melhor ferramenta de todos, por ser muito cômoda, por ser muito prática, tá? Em segundo lugar, o Pix realmente também não pode ser descartado. O PicPay, por ser uma ferramenta que tende a ter ali um aplicativo, a parte do aplicativo do banco e do chat, passa a ter um outro nível de burocracia, com um atrito um pouquinho maior do que as outras ferramentas. Mas não deixa de ser também uma ferramenta interessante. É isso aí, player. Espero que você realize muita, muita, muita venda através do WhatsApp Pay, através do Pix, você fature demais na tua empresa. Show de bola? Encontra no próximo vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo aqui e também me manda sugestões de outras pautas. Um grande abraço e até mais.